Um dos assuntos aqui do Rio Info foi a questão do contingenciamento de recursos para a ciência e tecnologia. Como é que a Brascom avalia esse contingenciamento e qual é o impacto dele para o futuro do país? Não há um país que tenha futuro sem passar por ciência, tecnologia, inovação e tecnologia da informação e comunicação como sendo a tecnologia transversal a todos os setores. Então, cortar verbas de pesquisa e desenvolvimento não parece ser uma decisão muito feliz. Assim como também é equivocada a decisão de reonerar a folha de pagamento para o setor de TIC, que foi o único setor, ou um dos poucos pelo menos, que respondeu positivamente a uma política estruturante. Não consigo ver nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido e se transformado num país pujante que não tenha elegido ciência, tecnologia e inovação como uma prioridade nacional. A gente não pode se desviar desta prioridade. O Brasil precisa continuar crescendo, gerando empregos de qualidade, agregando valor aos seus produtos, melhorando a competitividade do produto do Brasil para que a gente consiga arrancar, se desenvolver com distribuição de renda e com justiça social. Obrigado.